Música Tá querendo sentar na tromba Só quer sentar na giromba, Xanaína 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 Ô Ô Xanaína Ô Xanaína Vem com o boga na linguiça Ô Xanaína Vem rebolar na linguiça Ô Xanaína Vem com o boga na linguiça Ô Xanaína Vem rebolar na linguiça Vem, vem, vem caixaninha Vem, vem, caixana minha Vem, 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 caixaninha Vem, vem, caixana minha Vem, 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 caixaninha Vem, vem, caixana minha Vem, 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 caixaninha Vem, vem, caixana minha Ô Xanaína Vem com o boga na linguiça Ô Xanaína Vem rebolar na linguiça Ô Xanaína Vem com o boga na linguiça Ô Xanaína Vem rebolar na linguiça Tipo o vavazeiro Tipo o babão M.C. Lana Vamé Oi Xenaína, vem com o boga na linguiça Oi Xenaína, vem rebolar na linguiça Oi Xenaína, vem com o boga na linguiça Oi Xenaína, vem rebolar na linguiça Vem, vem, vem caixaninha Vem, vem, 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 caixaninha Vem, caixaninha Oi Xenaína, vem com o boga na linguiça Oi Xenaína, vem rebolar na linguiça Oi Xenaína, vem com o boga na linguiça Oi Xenaína, vem rebolar na linguiça Tipo o vavazinho, tipo o babão MC Lana Vamé Tipo o vavazinho E aí 7, tipo o net ladrão Ensinando inglês ladrão Tamo desbravando o modo ladrão Vamos comer os europeias agora, as gregas Vamos ensinar língua pras pepeca analfabeta Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta Open techeca, vai, open techeca Open techeca, vai, open techeca Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta Vai, open techeca, vai, open techeca Vai, open techeca Oi, oi, oi I love you, choco Tão senta no peru I love you, choco Tão senta no peru Oi, oi, oi Excuse me, excuse me Excuse me, novinha Vai, chaca, chaca com os mano, novinha Oi, oi, oi Vai, chaca, chaca, oi Excuse me Você não tá entendendo o que eu tô falando? One, two, three Sentando Four, six, seven Sentando Seven, hey, daddy Eu sei o resto Ai, fudeu Ai, one, two, three Sentando Four, six, seven Sentando E o resto você Curalaco Mano Como é o nome? Wizard Já quer pra falar inglês? Vai me ensinar pras vagabunda Vem de ebaum Vem, vem, vem Vem de bundesão Vem, vem Vem de bundesão Vem, vem Vem de bundesão Vem de bundesão Vai, vai, toma piroca Vai, toma piroca Vai, vai, toma piroca Ei, Justin Colou na favela, veio pro Brasil Colou na favela, fez a música com o nó Ele falou, é ladrão, o homem tá doido Ele falou, como é que eu falo com as novinha aqui O Justin falou, como é que eu falo com as novinha aqui no Brasil, ladrão Falei, mano Justin Só tem uma maneira de tu chamar as cadelas Vai, hop em Tcheca Hop em Tcheca Só tem uma maneira de tu chamar as cadelas Vai, hop em Tcheca Hop em Tcheca Aprende, Justin Episcila é vervente É o R7 da vervente Aprende, Justin 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 Aprende, Justin